Então mexe dança, mexe dança, mexe dança, vai Jogar e balança, joga, joga de ladinho Chega pra cá, chega, vem dançar É só pra parar, parar E a nossa missão hoje é invadir a casa da família Araújo Pegou o telefone Ô Lucas, você conseguiu trollar eles, Lucas? Não tem nada Vou engano Fala galera, chegamos pra mais um vídeo aqui do canal da família Rocha E hoje nós estamos aqui com a mamãe Rocha Com o Lucas Rocha e a Manuela Ela tá manu, ela acha que é a Aria Tá bom, deixa ela ser a Aria hoje E o Lucas, e eu aqui o papai Tiago e mamãe Rocha Nós temos uma grande missão hoje, uma missão incrível E vai ser muito maneiro, Lucas Lucas tá cantando a música De quem será essa música? É da... É da Sara de Araújo, galera Gente, nós estamos aqui em frente à casa da família Araújo E a nossa missão hoje é invadir a casa da família Araújo Nós temos que ficar lá e não podemos ser vistos Turma, Manuela, a gente tem que entrar em silêncio Entrar escondido E eles não podem perceber que nós estamos lá Certo? E a gente também vai trovar eles É isso aí, galera E eles já sabem que a gente tá vindo pra casa A gente chegou antes do tempo Então a gente vai fazer essa trolagem E vai ficar escondidos na casa deles Sem eles perceberem Isso aí, nós vamos mostrar... A gente falou que ia chegar à meia-noite E tá de dia E nós vamos mostrar o que eles estão fazendo Porque eles não vão saber que a gente tá lá Será que a gente vai encontrar algo esquisito? Eu acho Algo estranho? Eu acho Vamos mostrar então, gente A rotina da família Araújo A gente também vai trovar eles em algumas coisas Beleza, Lucas Ótima ideia Vamos entrar então, vem Vamos então Galera, nós acabamos de chegar aqui na porta Tem duas portas Tem essa aqui e tem essa aqui Não pode bater, hein A gente vai tentar entrar Na verdade a porta já tá aberta, galera Olha, já tá aberta a porta Vamos abaixando, gente Já tem gente aqui? Vamos ver aqui, olha Nossa, galera, eles estão aqui Eles estão fazendo o que, Thiago? Eles estão na mesa Eles estão na mesa Será que eles estão almoçando? Será, Thiago? Não, era certa Não, era certa Mas a gente não pode ser vista A gente não pode nem comer Vai entrando Vai, Manu Abaixa, Manu Isso Vamos abaixando Vai, Manu A Sara tá vindo? Então eu tenho que abaixar também, galera Eu tenho que abaixar também Porque a Sara tá aqui Eu vou fechar a porta Senão a cachorrinha pode sair Vai, vai, vai Será que eles não vão enxergar a gente, Thiago? Olha só onde o Lucas tá, galera Se esconde Cadê Manu? Manu tá aqui Gente, nós estamos dentro da casa da família Araújo E eles não viram a gente Olha lá, gente Eles estão comendo Ou lanchando Eu não sei Será que eles estão comendo? Hã? O que é isso? Ele não bebe no copo, Thiago? Ele não bebe no copo, Thiago? Ele não bebe no copo, Thiago? Na garrafa E quando eu faço isso em casa Você fica brigando comigo, tá vendo? Todo mundo faz isso É verdade, gente Mas eu acho que a Amanda brigou com ele agora Falou que não pode Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Vamos lá, então E eles querem A Sara quer beber o refrigerante O Rafael também quer Deu ruim, gente Deu ruim Olha lá Olha só onde o Thiago tá, gente Lucas, abaixa, filho Lucas pegou o corpo, gente Eu acredito Gente, o Thiago tá lá embaixo O que eles estão comendo? Gente, que doideira Ô, Lucas, vem pra cá, Lucas Ele vai te... Gente, o Lucas é muito doido Manu Vou descobrir, gente Rapidinho, assim Se o Lucas continua assim Vamos lá O Thiago tá me chamando, galera Eu vou tentar ir me arrastando também Aqui pelo chão Será que eu vou conseguir chegar até lá? Ai Baixa aqui, abaixa aqui Baixa aqui O que foi? A senhora tá comendo alguma coisa ali, ó O que será? Vamos tentar ver Vem cá, vem cá, vem cá Mostra aqui, mostra aqui Mostra aqui, aqui, tu vendo? Olha Olha aqui, olha aqui Nossa, olha que espreendor E agora? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Abaixa, gente, abaixa Vamos dar volta, vamos lá Vamos dar volta Isso, Manu A Sarah tá achando que caiu do céu Eu vou tentar pegar o ar comigo Você vai tentar pegar, Thiago? Eu acho que não vai conseguir não, hein? Ela vai ser melhor, tá? Pegou o telefone Eu acho que eles vão tirar a comida da mesa, Thiago Deixa eles saírem Que a gente sai daqui Porque se a gente sair daqui, eles vão ver a gente Ó, foram pra cozinha Foram pra cozinha O que você faz, Thiago? Vamos comer também Mas eles levaram tudo Levaram tudo Tem refrigerante aí, ó Tem refrigerante Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Gente, a Sarah quase pegou a gente Quase E Eloá tá ali, tá, Thiago Eloá tá na sala Ô, Rafael, abaixa, abaixa, Thiago, abaixa Eles tão voltando pra pegar as coisas Eu vou fazer barulho Não, não faz barulho não, filho Não é uma boa ideia agora Depois você faz Vai, vai, vai Vai, vai, filho Vai, filho Vai, cozinha, por favor Isso Eles tão voltando de novo Agora é, Sarah É, Sarah Abaixa, abaixa Não faz não, filho Não faz não, filho Ele vai descobrir que a gente tá aqui Vai, vai, vai Corre, Lucas Corre, Manu Corre Vamos, vamos A Manu ficou lá, Thiago A Manu Ela ficou lá E agora? Amanda vai limpar Amanda vai limpar Lucas Lucas, você conseguiu trovar eles, Lucas Eles tão pensando Gente, a Eloá tá aqui, cuidado, hein Olha lá, gente Eles entraram pra cozinha De novo Amanda Eu tinha que ir lá Eu quero comer Amanda tá limpando a mesa Vem pra cá, Lucas Ela vai te ver, Lucas Gente, a Manu conseguiu aparecer aqui Aqui A Manu apareceu Lucas, não bate não, filho Não bate não, filho Calma, calma Calma Tá achando que ia vir na porta Tá achando que ia vir na porta Ela vai abrir Ela vai abrir Calma Não tem nada Não tem nada Não tem nada Foi engano Foi engano Foi engano Pacha, vem pra cá, Lucas Não tem essas coisas Nossa, Mara Eles tão ficando confusos, Thiago Não tem nada Galera Nós tão fazendo vários Estranho Que varia 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 Não, mãe Agora não tem que ir ao gado Não, não Não, não Ah, acho que vai ter que ir Que vai ter um dado Deba Já ficamos Que varia Agora eu só tô lidando Tiago Eu preciso sair daqui, Tiago Que varia Que varia Que varia Vem pra cá Amar Nossa Ai, meu Deus Ele tá muito perto da gente Vai vir Será que não tá falando? Eu quero um café também Eu quero um café Eu quero um café Eu passo aqui agora Eu vou te sair Calma aí, calma aí Calma, filho Gente, faz a barra Calma aí, vai, vai, filho Não, não, não Eles tão aqui Tá pensando com o cachorro Eu acho que é a Nasha Que tá falando com o gato Não, vocês tão achando Que a Nasha virou um gato Eu vou passar Eu vou passar por lá Gente, olha Ilouá tá ali Sara tá ali Vamos ficar atrás da mesa Eles tão fazendo tiktok E o Lucas foi lá pra fora Eu não acredito nisso Lucas, o Lucas Pensei que ia passar Lucas foi lá pra fora A mana tá vindo A mana tá vindo Não, ela tá lhe pando Vamos ver que ela tá lhe pando Vai lá pra fora também, Tiago Eu vou passar por trás aqui Passa, passa Vai, 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 vai Estão fazendo tiktok Gente, nós estamos aqui embaixo da mesa E a família Araújo não percebeu Amanda chegou agora, Tiago Olha, Rafael, eu tô tomando café Eu quero café também, Tiago Eu tô tomando café em cima da mesa Eu vou pegar Isso, vai lá, pega Eu preciso tomar aquele café Isso, vai lá, vai lá Ah, ele vai gravar agora Vai, vai, vamos gravar Pega meu café Nossa, a senhora pegou A senhora pegou Mas ele tem café? Que bênção é essa? Isso Leite, o que é esse café? Mas ele fica melhor que o leite Ai, não, eu quero café com leite Ah, Tiago Sua missão é pegar o café Devagar, devagar Isso, isso, isso Traz, 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 traz Eba Vou ganhar um café, gente Delicioso esse café Olha Café de um quinto Isso, isso, isso Bebe tudo, deixa sem nada Aí você coloca lá e vai saber que não tem nada Bebe tudo, vai Bebe tudo, isso Bota lá, bota lá Bota na mesa, bota na mesa Isso, bota Vem, vem, vem Vem, vem E aí, vou tomar café E aí, vou tomar café E aí, vou tomar café E aí, a bota 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 E agora, sabe? Agora está na hora A gente vai se apresentar Não, não vou tomar Maranhinho A gente vai se apresentar Maranhinho Olha A gente vai se apresentar Eu acho que ela é um vizinho ali É um vizinho, ainda bem Olha Isso, estou tomando muito bom É uma música da louca É roxa Vamos, você acaba dançando Vamos, vai, vai A gente vai invadir Vamos invadir lá Faz um dinheiro pra frente Isso, espera, espera Faz um dinheiro pra frente Faz um dinheiro pra frente Faz um dinheiro pro lado Faz um dinheiro pra frente Na pegada do mágico Faz um dinheiro pra frente Faz um dinheiro pro lado Faz um dinheiro pra frente Na pegada do mágico Trollamos vocês Vocês não viram A gente estava aqui o tempo todo Olhando vocês, espionamos Vocês fizeram várias coisas Olha, foi muito legal O Rafael começou a liberar Nossa entrada bem cedo Porque a gente chegou antes Exatamente Entramos e ele nem ficou sabendo A galera O barulho era nosso Quem invitou cachorro Quem invitou gato Quem bateu na porta Foi tudo a gente E agora invadimos a casa Da família Isso aí Agora a gente veio pra ficar Bora E isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Fique inscrito no canal E até o próximo vídeo Até Até Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma